Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo desse ano Como vocês podem estar fazendo o processo para estar desativando Ou ao display aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você vem Você vai procurar estar acessando Aí as suas configurações Certo? Você vem, acessa as suas configurações Acessar as configurações Você vai estar descendo um pouco E procurando pela opção que fala sobre tela De bloqueio Tá? Clicando em tela de bloqueio Você vai vir aqui em All on display, certo? Essa função está ativada como vocês podem estar vendo E para desativar pessoal é muito simples Você vai vir aqui em cima e vai clicar aqui Para estar desativando Você vai clicar uma vez aqui E essa função vai estar sendo desativada Cliquei uma vez, pronto Essa função foi desativada Bem simples o processo, viu? Então é isso, vou deixar o seu vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela agenda Aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e Fui pessoal Fui pessoal E aí E aí